Que assim, de nada vale minha saúde cardíaca Se a loucura abre meus olhos nas manhãs e beija minha boca Estou tão morta que as minhas mãos trêmulas verificam com rancor O vômito distante do sol na miséria da existência Eu vivo supostamente insatisfeita Respiro e às vezes ainda suspiro Mas meu desejo agora produz venenos perigosos antissociais Que matam e alejam os dias em que a poesia transita Paciência é o martelo do juiz E eu aguardo meu julgamento Culpado, repete meu nome e meu sobrenome Culpado, amanhã serão outros dias Culpada, respire raso, vomite a morte Seja o verme quando feder a merda da hipocrisia Quero funer com esse silêncio e desgraçado Pintar de vermelho o branco dessas paredes febris Vou tapar a boca dos profissionais da paliativa cura do corpo Vou arrancar seus olhos e comê-los no jantar Vou acender um cigarro gigante na ala dos não fumantes E vou gritar, vou gargalhar perante a sua placa de silêncio Deus, não acredito em nenhum Deus Agora eu sou mais que Deus E ordeno que se concretizem todas as minhas palavras Que se viva e que se seja a própria vida Antes que as minhas palavras sejam tarde demais E eu vou tegar que tá vivo até hoje Fazendo poesia e resistindo Embora com seu coração naquela gregalina